Vem me namorar, é o crime perfeito, nós somos Beat on the fly, preso no cenário, no cenário Cheio de bostó, e esse jogo é caro, jogo é caro Tipo a vontade, preso no cenário, no cenário Cheio de bostó, e esse jogo é caro, jogo é caro Calmo quanto um céu azul, eu tô preso em um déjambu Vamos lá Eu tô sentindo um beat, lança aqui essa hit Que essa é minha vez, girl, que essa é minha vez Que essa é minha vez, girl Olha esse ditinho, minha brava da lom Olha minha mano, dá certo com dó Congelado, mano, nem é natal Empréstimo, meu povo pra você pagar pau Sem grana, seu flash, você não tá aqui Minha vida daria mais do que só no filme Sem grana, seu flash, você não tá aqui Minha vida daria mais do que só no filme Mano há uns anos atrás, abaixo do nível, apenas